Oi, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra falar sobre a realidade das perucas masculinas. Gente, a peruca masculina é uma peruca que eu penei muito pra poder entender essa peruca, pra poder descobrir todas as facetas dela. Porque eu vendo peruca... acabou que eu comecei a vender perucas, né? Tem cinco anos que eu mexo com perucas, que eu vendo perucas. E eu, como homem, sempre gostei muito das perucas masculinas, né? Porque eu nunca tive o cabelo liso de verdade, né? Eu sempre relaxei o cabelo, progressivo, essas coisas, e eu sempre tive aquela vontade, né? Ai, gente, tem uma peruca com cabelo bem lisinho e tal, aquela coisa toda. Eu fui comprando uma peruca, duas perucas, três perucas, então eu fui experimentando várias perucas masculinas e eu também vendo, então acabou que eu tenho o meu parecer aqui final sobre peruca masculina. Eu descobri pra mim, Léo Léo, vai ter gente que vai gostar do mesmo jeito, né? Eu, que eu não gosto de perucas masculinas. O que seria a peruca masculina? A peruca masculina é a peruca curta, né? A gente intitula dessa forma, né? A peruca masculina simplesmente por ser uma peruca curta. Porque não tem diferença de a peruca pra mulher e a peruca pra homem. Não existe isso. Existe só a diferença de tamanho de cabelo, que geralmente o homem gosta de usar cabelo curto, né? As experiências que eu tive com perucas de cabelo masculino... Eu vou parar de falar isso, gente. Perucas curtinhas é que são perucas que elas denunciam que são perucas com mais facilidade. Quanto mais curta a peruca for, mais facilidade ela vai denunciar que aquilo é uma peruca. A gente sabe que existem vários tipos de peruca no mercado. Tem as perucas tradicionais, que elas são todas feitas de pano, né? Costuradinha, tudo bonitinho, tem elásticos por dentro pra ajustar a nossa cabeça pra ficar mais apertadinho, mais folgado. Porém, além desses modelos tradicionais, que é o que eu acabei de descrever, tem também os modelos com lace, né? Que são perucas que elas têm... É tipo aquele véuzinho na frente que é cortado, né? Então, ele tem tipo um tule, onde os fios são costurados fio a fio e o cabelo fica... É... tem aquela naturalidade de você poder jogar pra um lado, jogar pro outro, fazer uma repartição, né? E as perucas masculinas, gente, é muito difícil você encontrar uma peruca masculina com lace. Perucas com lace são mais naturais, porque você pode colar, ela fica muito realista. E são mais difíceis, é muito difícil. Eu, particularmente, em toda a minha vida, foram assim, contadas nos dedos as perucas curtas com lace que eu tive acesso. É muito difícil você encontrar. Por esse motivo, né? Por esse principal motivo, acabou que eu criei um certo ranço por perucas masculinas, perucas curtinhas, por conta disso. Porque é chato, né? Elas não ficam tão naturais. Quando você tem uma peruca tradicional, sem lace, e que ela é pelo menos desse tamanzinho aqui, assim, ó, com franjinha e tal, assim... Arrasou! Porque ela já esconde ali, meio que a nuca, a parte aqui da orelha, nessa parte, ela vai dando uma escondida. Então, ela disfarça, sabe? Você consegue dar seus truques pra poder, enfim, passar reto. Mas quando a peruca, ela é curtinha, bem curtinha, e ela não tem lace nem nada, Então, o pano, ele não... você não pode colar o pano em você, enfim, o paninho, né, que fica por dentro, que é chamado de cap. Então, acaba que denuncia. Ela, por si só, tem horas que ela começa a querer levantar a nuca, a nuca dela começa a levantar um pouquinho assim, ó. Não levantar a quantidade de cabelo, ela começa a subir. Eu não sei, isso acontecia comigo, os modelos de perucas curtinhas que eu cheguei a usar, entendeu? Então, assim, não tô falando que peruca curta, não presta. Prestam, são legais. Mas pra ficar bem realista, é bem interessante você usar uma peruca curtinha de lace, né? A peruca, gente, tem muita gente que confunde. A peruca é o que cobre toda a cabeça, tá? Vamos supor que isso aqui é meu cabelo mesmo, mas vamos supor que isso daqui é a peruca, porque tá cobrindo toda a cabeça. Mas também tem as próteses, igual tem aquelas próteses masculinas, né? Porque muito homem da alopecia fica careca só nessa parte de cima. O homem, ele perde esse tampão aqui todinho da cabeça, ó. Aí tem umas próteses que você compra, que ela é colada só em cima da cabeça, é raspado. Qualquer resquício de cabelo que tiver aqui na parte de cima é raspado. E você cola, né, a prótese só em cima da cabeça, o restante dos cabelos nas laterais, nas costas, fica... Você usa o seu mesmo. Então ela mescla a prótese com o seu cabelo, fica uma coisa muito bacana, muito natural, muito realista. Agora, peruca, peruca mesmo masculina, sem ser de lace, eu nunca gostei. Eu vendo muito, o pessoal gosta. É uma questão de gosto, é uma questão de costume, né, de aderir. Eu acho que eu já usei, eu nunca gostei. Nunca gostei. Elas têm esse probleminha, sabe? Parece que fica querendo subir, você fica preocupado. Ai, meu Deus, será se não tá aparecendo um pedacinho do meu cabelo aqui? Será se ela não tá um pouco fora do ar? E quando a peruca, ela é grandinha, pelo menos desse tamanho aqui que eu falei com vocês, ela disfarça, porque ela tampa tudo. Então ela disfarça, você fica tranquilo. Você sabe que tem cabelo que está te tampando, que está disfarçando imperfeições que possam estar efetivamente aparecendo em algum local, entendeu? Então eu não gosto da peruca curtinha por conta disso. Mas existe sim peruca curta maravilhosa, né? Desde que tenha uma lace ou desde que você coloque muito bem colocado. Você também pode pregar tic-tacs por dentro na peruca. As perucas, elas não vêm com tic-tacs. É muito raro a peruca que tem tic-tac gosturado na parte de dentro. Mas você também pode colocar o tic-tac para poder prender no seu cabelo, né? E aí ela vai ficar mais firme. Então existe muitas artimanhas, muitas coisas. Em questão de simplicidade, chegar e colocar e sair, a peruca curta, ela é mais problemática. Porque ela requer mais atenção, mais cuidado para poder transmitir a naturalidade e para que você se sinta mais confortável no meio das pessoas, entendeu? Porque você fica com receio, assim, entendeu? A peruca curta, ela tem isso. É uma peculiaridadezinha, assim. Curta que eu falo, é bem curtinho, tá, gente? Cabelo curtinho, assim. E tem muita peruca que a gente compra também, dessas curtinhas, que elas têm aquela franjinha, né? Tipo aqueles cabelos asiáticos, a franjinha e tal. Mas ela tem franjinha, mas a nuca é super curto. Tipo, a nuca não tem mullets, não tem cabelinho atrás. O cabelo atrás, ele é bem curtinho mesmo. Então, você tem que fazer o pezinho do seu cabelo, o famoso pé, né? Fazer o pezinho, raspar o seu cabelo atrás bem certinho, para que não fique aparecendo o seu cabelo nascendo ou aparecendo ali por debaixo da peruca, entendeu? Então, a peruca curta, ela tem esses problemas. Porque ela meio que já vai encaixar na sua cabeça. E peruca, elas dificilmente vão aderir a qualquer tipo de cabeça. Porque as cabeças têm formatos, têm tamanhos diferentes. Então, as curtas, elas são as mais problemáticas em questão de encaixar perfeito, de ficar muito bom, sabe? Muito natural. Mas é uma peruca como qualquer outra e serve. E as pessoas compram muito, principalmente no verão. É muito legal. Mas tem essa coisa, né? Que não significa que você não deva comprar. Mas é um detalhe que eu acho interessante comentar, porque as pessoas não falam. Eu mesmo tenho vários vídeos aqui no YouTube falando sobre peruca, mostrando perucas. As perucas curtas que eu já usei em mim, que fica muito legal. Nossa, eu tenho vídeos aqui que tem perucas curtas que fica muito perfeito. E todo mundo fica assim, gente, chocado. Ficou legal, ficou natural. Mas eu falo assim, no batidão do dia a dia, entendeu? De você sair com ela e ficar mesmo assim, na rua, tipo, oito horas assim, andando e tal. Não é que ela vai sair voando. Mas ela te traz essa instabilidade. Quando eu saia com as perucas curtinhas, eu ia pro banheiro de vez em quando. Eu ficava assim, meu Deus, será que tá tudo certo? Será que tá tudo no lugar? Porque qualquer coisinha eu já tava denunciando, né? Aparecendo alguma partezinha do meu próprio cabelo. Então tem que ter esse cuidado, né, gente? Mas, no mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa curta, se inscreva. Compartilhe o vídeo se tiver achado interessante. E, pra quem não sabe ouvindo perucas, o link da loja está na descrição do vídeo. E é isso. Tchau, tchau e fica com Deus.